Está no ar o programa Feiras e Negócios e como todas as semanas, levaremos para vocês a partir desse momento as grandes novidades que acontecem nas feiras no Brasil e no mundo. O programa começa agora e está muito legal. Vamos ver? A cultura tem belezas naturais. São Paulo é isso tudo. São Paulo é isso e muito mais. É gourmet, é de rua, é encontro, é mistura, é passado, é futuro e é para todo mundo. São Paulo é isso e muito mais. Passamos uma feira hoje diferenciada aqui no Promagno, que é o décimo seminário de Engenharia de Fundação Especiais e Geotecnia. Eu tenho o prazer de estar com o Gilberto Manzali, que é o presidente da ABF, que é a associação desse segmento de fundações. Eu estava aqui dizendo, a sua feira diferenciada é interessante. É uma forma de mostrar essa história da verticalização que está disseminada hoje e você tem sugestões aqui diferenciadas. A expectativa sempre da feira é trazer assuntos de fundações executadas com sucesso e com fracasso. A gente tem várias palestras. Nesse ano a gente teve uma palestra online com um consultor da Bélgica. Trouxemos o presidente da Ordem dos Engenheiros de Portugal, tudo sobre o assunto de fundações, contenção, geotecnia e fundações. Hoje, eventualmente, nós estamos aqui já instalados, nós estamos com 40 expositores, nós temos mais de 600 pessoas inscritas até ontem. E a expectativa nossa é sempre que passe aqui em torno por dia de 1.500 a 2.000 pessoas no evento. Além das palestras, a gente propicia que os associados, fabricantes e executores, expõem os seus produtos e participem das palestras. Tem também a parte digital, são palestras específicas, onde a pessoa expõe o visual e há uma interação entre o palestrante e os que estão assistindo. Amanhã, ela se encerra, amanhã é quinta-feira, são três dias. Na segunda-feira, nós tivemos o dia inteiro mini cursos específicos sobre temas de fundações. E amanhã a gente encerra o evento. Vai ter várias homenagens a pessoas que destacaram no ano e pessoas que já fazem parte da histórica das fundações no Brasil. E encerramos amanhã com um jantar aqui no Pro Magno, em torno de 250 pessoas. Parabéns pela iniciativa, é um tema que está recorrente hoje na mídia e a gente coloca o programa à tua disposição, tá bom? Muito obrigado, uma boa tarde a todos. É isso aí. E a gente continua com mais novidades, até já. Olha, com o imenso prazer que eu tenho mais uma vez o privilégio de estar conversando com o Reinaldo Gama, CEO da HSM, que é considerado o maior evento de gestão corporativa da América Latina. Eu não posso dizer nada contra, porque eu vim em todas as HSM, em todas as exibições. Que maravilha, mais um sucesso, mais um ano de pleno sucesso. Carlos, olha, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Você, fã de carteirinha, está sempre aqui acompanhando. É uma alegria muito grande, é uma emoção, né? A gente, um evento como esse, que a gente vê o nível de curadoria que a gente tem, a gente traz gente do mundo inteiro, a gente traz gente do Brasil inteiro, a gente tem participantes mais de 50% fora do estado de São Paulo. Então, a gente tem orgulho muito grande de trazer isso aqui, porque de fato isso impacta Brasil. O que a gente está discutindo aqui, a gente está discutindo mudança climática, a gente está discutindo economia, a gente está discutindo agora, ao fundo aqui, estratégia, um dos maiores nomes hoje de estratégia é o Donald Sul. Então, é muito bacana a gente poder trazer isso aqui e ter essa adesão, né? E a gente ter essa adesão desse público hoje com mais de 3.500 pessoas aqui com a gente. É impressionante, né? Porque grandes nomes, eu já presenciei grandes nomes da economia, da política. Você podia enumerar alguns que já passaram por aqui, que eu acho que é importante? Vamos lá, né? Primeiro a gente fala Peter Drucker. Peter Drucker, que é o pai aqui da estratégia, a gente já trouxe Peter Drucker, Jim Collins. Agora que está super em alta, a gente trouxe em 2019 Yuval Harari para discutir. Ele estava acabando de lançar o livro dele. Então, a gente sempre vai trazendo. Esse ano, a gente está trazendo a Anna Lambeck, que é autora do Nação Dopamina. A gente tem discutido muito sobre a dopamina, os efeitos que a gente tem vivido, né? E a Anna Lambeck é chefe da cadeira de medicina de Stanford e best-seller. Então, a gente já trouxe nomes muito bacanas, já trouxe cineastra, já trouxe filósofo, já trouxe, enfim, gente do mundo inteiro, desde gestão à tecnologia. Então, a gente tem um orgulho muito grande de poder trazer isso aqui, levar isso aqui para o Brasil. Mais sucesso, eu coloco o programa à tua inteira disposição, assim que precisar, tá bom? Eu sempre agradeço o carinho e o trabalho que você faz de divulgar e de trazer isso aqui para o seu público. Esse tipo de evento, ele é importante para o Brasil. Não só economicamente, porque a gente movimenta uma parte econômica, mas principalmente em termos de cultura e educação. Então, agradeço demais o trabalho e obrigado por estar aqui, Carlos. E a gente continua aqui na HSM. Até já. Olha, eu posso dizer que eu tenho algumas coisas em comum com esse moço. 33 anos de Tour House, uma empresa consolidadíssima, 33 anos do Feiras e Negócios. Então, nós temos algumas coisas em comum, só que ele é um homem notável. Eu não estou dizendo que eu não sou notável, mas ele é sensacional. O líder no segmento de viagens corporativas está entre top 5 mais importantes empresas do país. E é muito legal te rever aqui na HSM. Ô, Carlos, com todas essas boas palavras, né? Parabéns pelos seus 33 anos também. Sem dúvida, a gente está aqui na HSM. É um dos grandes eventos corporativos. E como a Tour House, o foco dela é viagens corporativas, eventos corporativos, não tinha o porquê de não estarmos aqui apoiando, apoiando para trazer conteúdo para o mundo empresarial e também expor a nossa marca. E você sabe muito bem o quanto é importante participar de feiras e eventos, né, Carlos? Então, tenho certeza que vai ser hoje o primeiro dia. Amanhã vai ser um dia fantástico também. E também, com certeza, teremos bons frutos dessa nossa permanência, do nosso stand, enfim, da nossa participação nesse grande evento. E tem muitas novidades, né, a Tour House? Sim, sem dúvida. A Tour House é um ano de shop shop, né? Ou seja, dentro de eventos e viagens corporativas, e benefícios para os colaboradores. Por exemplo, a gente tem uma plataforma, que se chama Tour House Experience, que leva desconto, benefício para os funcionários das empresas que trabalham conosco, né? E temos também, esse ano, é o primeiro ano que a gente participa, que além da Tour House Eventos e Incentivo, que é logística de eventos, nós temos a produtora de eventos, que é a Upscale, que é uma nova empresa do grupo. Enfim, então, a ideia é realmente tudo o que o cliente precisar, a gente consiga dentro do grupo, porém, com profissionais especialistas dentro de cada empresa, porque ser como o pato não é o que a Tour House quer, nada mal, anda mal. Então, por isso que tem, cada empresa tem o seu CEO, tem o seu diretor geral, para que, de fato, tenha uma equipe muito preparada para levar a solução que cada cliente precisa. Essa é a nossa entrega. Muito obrigado pela sua atenção e o programa está sempre à sua disposição, tá bom? Obrigado, Carlos, mais uma vez aí pela parceria, de estarmos juntos aí, e muito sucesso para você nessa caminhada de feiras e eventos. É isso aí. E negócios, né? Feiras e negócios. É isso aí. E a gente continua aqui na HSM. Até já. Tem campo, tem praia, tem serra, tem gente do mundo inteiro Romance ou aventura, negócios ou passeio Tem arte, arquitetura, tem belezas naturais São Paulo é isso tudo São Paulo é isso e muito mais É gourmet, é de rua, é encontro, é mistura É passado, é futuro e é pra todo mundo São Paulo é isso e muito mais O sexto fórum do Convention Visitors Bureau Se consolida como acho que um dos mais importantes E um dos mais emblemáticos Primeiro que são 40 anos do Convention E a tua história, a tua organização foi perfeita, Tony Obrigado. Na verdade é um trabalho conjunto É um trabalho junto com a Secretaria de Estado Junto com a Secretaria Municipal Junto com a BEAR Toda a nossa equipe empenhada O que a gente tem aqui? É a junção público-privada É a união do público e privado Na consolidação de uma única campanha De um alinhamento de promoção Nossa proposta é mostrar São Paulo, capital e o Estado Para o Brasil e para o mundo Com a mesma linguagem Isso tem multiplicado os esforços E faz com que num encontro como esse A gente consiga ter a oportunidade De alinhar como anda o setor aéreo Como anda o setor da hotelaria Como anda o setor de eventos E como anda a reforma tributária E a gente nessa consolidação De todos esses temas Facilita e favorece muito A vinda do prefeito Ricardo Nunes Aqui também foi muito importante Porque está sendo lançada uma campanha Da prefeitura sobre a cidade de São Paulo E que também a gente vai utilizar agora Nas nossas campanhas à frente Nos roadshows que a gente tem feito Pelo Brasil e pelo mundo Então para nós é um privilégio estar aqui Sexto encontro Hoje é o dia do voluntariado O que significa que muitas pessoas Que contribuíram com a história Do Convêncio de Birol Durante esses 40 anos Fizeram e fazem parte E a gente quer fazer Uma homenagem a todos eles Daqui a pouquinho Assim que terminar o evento Muito legal Sensacional Daqui para frente Nós vamos ter o que Muita coisa vem por aí A gente já tem programado Roadshow A gente tem programado Já participação das feiras Temos programado Um plano de mídia bem intenso Tudo isso para consolidar Nosso destino Que nunca pode ficar parado Ele tem que estar Constantemente mostrando O que lhe acontece Como São Paulo Sempre agitado Obrigado Tony Mais sucesso Eu que agradeço Continuamos Até já Essa moça aqui Eu falo sempre Que ela é incansável Fernanda Ascar Da São Paulo Turismo Que tem muita coisa Para fazer esse ano E a cidade espera O seu trabalho Como nunca São quase 20 anos Me dedicando A cidade de São Paulo É uma cidade que eu amo tanto Esse ano foi muito positivo Para a gente Os eventos retomando As atividades Nossa taxa de ocupação E crescendo E a expectativa Para 2024 ainda é melhor Será um ano muito importante Muito bom para os turistas Da cidade Você está pronta Para o carnaval já? Começando os ensaios Estou me preparando O carnaval em São Paulo Vem cada vez maior A gente está com Uma grande expectativa Se preparando Organizando a cidade Vai ser um carnaval surpreendente A gente vai se ver lá Está bom? Com certeza Espero vocês Obrigado Continuamos O nosso querido secretário Rodolfo Marinho Para nos contar Este evento Dos 40 anos Do Convention Bureau É um momento Marcante Para a cidade de São Paulo Você sabe que O Convention Eu falo sempre isso No Expo Fórum Já há algum tempo É uma alegria Estar aqui O Convention É uma referência Não é uma referência Só da cidade Só do estado É uma referência No país Toda vez que tem Um Expo Fórum A gente sai daqui Com outro mote de turismo Olhando a cidade Olhando os municípios Olhando o estado De uma outra forma Fico feliz Hoje eu já participei De um painel Junto com o secretário Roberto de Lucena A gente consegue Ter parâmetro Antes e depois Do Expo Fórum Então A minha felicidade Estar aqui hoje De ficar Passar o dia Aqui nessa imersão Do turismo É muito gratificante Minha equipe Está toda aqui Justamente Para a gente Poder dialogar Para a gente Poder debater O que a gente tem No começo de 2024 E durante o ano De 2024 A gente Continua discutindo isso Muito obrigado Você sabe que O programa Está sempre À sua disposição A gente quer Sempre falar Da nossa cidade E falar Do turismo De São Paulo Eu agradeço De verdade A parceria Agradeço A cobertura Que você faz Nos eventos Da cidade A cidade tem Esse compromisso De estar fazendo Bons eventos Você tem sido Um parceiro De primeira hora A gestão Do prefeito Ricardo Nunes Tem esse compromisso O que é bom Para o munícipe O que é bom Para o turista O que é bom Para as pessoas Que estão na cidade E você tem Nos ajudado muito A poder propagar Tudo isso Que a gente tem Tentado E tem Tido muito êxito Aqui Principalmente no ano De 2023 Tem sido um ano Muito promissor Muito obrigado Obrigado E a gente Continua até já Fernando Guinato Mais uma vez Recepcionando Esse evento Que é maravilhoso Já que você Na qualidade De presidente Do Convention Visitor do Biru Tem a honra De recepcioná-los No seu hotel Sem dúvida Carlos Primeiro Muito obrigado Pela tua presença Esse evento Ele se torna maior Quando tem o apoio Na imprensa especializada E a gente Tem que reconhecer isso O fato Da gente Estar recebendo Novamente O fórum Do Convention É um orgulho Para nós A gente Eu hoje Estou numa posição De presidente Do conselho E isso é passageiro Nós estamos vivendo Hoje No No Convention Um momento Muito especial Que são os 40 anos De fundação Do Convention Subirou E quando Eu vejo A história Do Convention E todos Os presidentes Que já passaram Eu falo Que eu sou Privilegiado Papai do céu Gosta muito De mim Porque Porque realmente Fazer parte Dessa galeria Hoje É uma honra Muito grande Está recebendo O fórum Eu acho Que engrandece As nossas ações A gente Ter oportunidade De levar Conteúdo Para todos Esses participantes E com certeza Sem contar Que a gente Já entra Num clima Quase que Festivo De fim de ano Então Uma oportunidade De a gente Abraçar os amigos Se confraternizar Então Essa parte De network Nos eventos É muito importante E isso Eu tenho que Fazer um registro A gente deve Ao Tony Que é quem De fato Toca o Convention Com uma habilidade E Um diferencial Ele cria um diferencial No mercado Então O Tony É responsável Por tudo isso Com certeza Obrigado Fernando Mais sucesso Obrigado José Carlos Continuamos Até já A importância A importância Do São Paulo Convention No Viso do Pirô Para a cidade De São Paulo Estado E Brasil É importantíssima Porque principalmente No meio acadêmico Quando tantos professores Tinham interesse De trazer eventos Para a cidade De São Paulo Eles tinham interesse Mas não tinha expertise Então Eu me lembro Lá na Rede Blutria Tantos anos atrás Eu chamava Elenice A Elisabeth Sorrentino E o Tony Para eles explicarem Para os catedráticos Das universidades E presidentes De associações Como montarem dossiês E isso gerou Um convention robusto Que virou Um unidestino E que faz A cidade de São Paulo Ser tudodebom.com O convention virou Uma entidade Muito séria E que vem Desenvolvendo Cada vez mais Com maior inovação Possível E responsabilidade A missão Que lhe foi confiada Eu venho Participando Mais ativamente Há dois anos No conselho De administração Do convention Biro E tenho participado E visto E vivenciado As ações Que o convention Tem feito Na pessoa Do Tony Da equipe Sempre Com toda A conexão Com todos Os conselhos As ações Super produtivas Para São Paulo Inovadoras Inovadoras Sempre com muita Sem esquecer De nada Essa que é a grande Verdade O Tony E a equipe Tem um feeling Muito grande Na captação Dos eventos São Paulo Tem cada vez Mais conseguido Os seus objetivos É uma capital É uma capital Que oferece Muita Muita estrutura Muita logística Enfim E o Tony Tem cada vez mais Sabido aproveitar O convention Tem cada vez mais Sabido aproveitar Esse tudo de bom Que Esse marketing E essa E essa estrutura E essa logística Que São Paulo Oferece Maurício Duval O responsável Pela Feira Milana No Brasil Que é Uma das grandes Promotoras Internacionais Com quantos produtos? Atualmente Com sete feiras próprias E dois outros projetos Em parceria Com Outros promotores Temos nove produtos No portfólio A tua expectativa Para 2029 Já que nós estamos Falando aqui No convention De 40 anos De convention Mirô Qual a tua expectativa Para esse próximo ano? Bastante positiva 2022 foi o ano Que nós deixamos A pandemia para trás 23 Um primeiro ano De normalidade Entre aspas De retomada gradual E o que a gente percebe É um aumento No volume de eventos No público Toda uma euforia De pós-pandemia Já se acalmando As coisas voltando ao normal Mas a gente vê As feiras de negócios Os eventos Que realmente São relevantes Para as suas comunidades Cada vez ganhando mais força Acho que a pandemia Trouxe esse Demonstrou A importância Dos eventos presenciais E Então todos os eventos Que são relevantes Nas suas Como respectivas As comunidades A meu ver Eles têm tendência De crescimento E a gente enxerga 24 e o futuro De forma bastante positiva Muito obrigado O programa está à tua disposição Muito obrigado Igualmente Prazer estar com vocês aqui A gente continua Paulo Ventura Aqui neste evento Do Convention Visitors Bureau Nos 40 anos Do Convention Onde você tem Uma participação efetiva Como diretor-geral Do Exo Center Norte Vou te falar Que antes de tudo Um prazer te ver É interessante O Convention Faz parte da minha vida Desde a outra encarnação Antes de chegar No Center Norte Eu fui hoteleiro Me sinto ainda Hoteleiro E o Convention Apareceu para mim Em 2001 Lá em Curitiba Então faz muito tempo Que eu convivo Com a História Convention E aqui em São Paulo Como associado Mantenedor Pelo Exo Center Norte Do qual a gente Tem o orgulho De participar E fazer parte O Paulo E está tudo pronto Para as novas mudanças Do Exo Center Norte Que a gente não pode falar ainda Não, a gente tem feito Bastante coisa interessante Eu acho que Esse ano Nós entramos com os pontos aéreos Foi uma estruturação De ancoragem Que está dando Uma cara mais nova E mais limpa Para as feiras Nós agora entramos Com modulação De todos os pavilhões Então os pavilhões Vão ser modulares Com divisórias acústicas E acho que assim As coisas estão evoluindo A cidade de Center Norte Está em franca e ebulição Entregamos agora Mais lojas Mais uma área bem grande 10 mil metros quadrados De expansão no shopping Tem o lançamento De um centro articulador Que são edifícios comerciais Mais residencial Enfim Eu acho que as coisas Estão andando E muita coisa nova Vem aí para 2024 Com certeza Obrigado Paulinho O programa está sempre À sua disposição Obrigado a você Um abraço Continuamos Até já O nosso secretário Roberto Sena Aqui neste Evento do Convention Visitors Virou 40 anos De convention Onde o estado Tem uma participação Efetiva disto Sem dúvida E hoje nós temos Muito o que comemorar O sucesso O sucesso do turismo De São Paulo Passa Por esses 40 anos Do convention Ele foi construído Com várias mãos O convention É protagonista E passados 40 anos Continua Atual Aliás Continua Na vanguarda Inovando Criando Desenvolvendo Trabalhando E nos orgulhando A todos Secretário Muitíssimo Obrigado E o programa Estará Sempre à sua disposição Obrigado Sempre um prazer Te ver Um abraço Para os nossos amigos Continuamos Até já Johans Baier Gerente-geral Do Intercontinental Vamos falar A importância Do convention Virou Nesses 40 anos Muito obrigado Pela pergunta Eu vivo Agora aqui Em São Paulo Há 25 anos Foi muito bem Acolhido E conheço O mercado Roteleiro Há 25 anos E acompanho O São Paulo Convention Virou Todo este tempo E vê a evolução O nível de engajamento De eventos E atividades Para aumentar A visibilidade Da nossa cidade E a capacidade De São Paulo Atender A grandes eventos O São Paulo Convention Virou Tem uma participação Fortíssima E por isso Estamos muito Grato Para toda Essa energia Iniciativa Que o São Paulo Convention Virou Sempre mantém E oferece O nosso mercado De roteleiria Orlando Vice-presidente Do Convention Visitors Virou Você tem uma Trajetória enorme Nesses 40 anos Do Convention Pois é Eu participei Mais ativamente Hoje Já nem sou Eu sou vice-presidente Do conselho Onde tem outros Vice-presidentes Também Mas participei Mais ativamente Em 2005 Quando eu assumi A presidência Do conselho E fiquei Por dois mandatos Então ali Tive uma função Mais operacional Executiva Propiamente dita Depois eu continuei Como presidente Do conselho curador Conselho curador É uma espécie De conselho fiscal Então você não tem Participação no dia a dia E hoje eu continuo lá Porque é uma amizade Muito grande minha Com as pessoas Que estão lá E meu envolvimento Também com o turismo E com a hotelaria Em geral E da cidade de São Paulo Em particular Então eu dou lá Minha colaboração Ao Convention E eu acho que São 40 anos Que tivemos Altos e baixos Como tudo Nesse país E eu acho Que o Convention Hoje tem uma Representatividade Em termos do turismo Da cidade de São Paulo E para a hotelaria Em particular Porque a hotelaria É a grande mantenedora Do Convention ainda A gente gostaria De mudar um pouco Esse perfil Mas é muito difícil Mas eu acho Que é uma representatividade Que o Convention E uma respeitabilidade Que o Convention Também adquiriu Que é muito importante Para o turismo São Paulo Uma cidade Com imenso potencial Para toda a questão Turística E de eventos Tem a sorte De poder contar Com um Convention Visitor Bureau Da qualidade Que existe Aqui Nessa grande cidade Uma das capitais Da América do Sul Então Longa vida Para o Convention Visitor Bureau Que venham mais 40 anos E que venham Outros tantos anos De uma entrega Tão importante Para a nossa cidade Parabéns Convention Visitor Bureau Que venham Muito mais anos De vida Tem campo Tem praia Tem serra Tem gente Do mundo inteiro Romance ou aventura Negócios ou passeio Tem arte Arquitetura Tem belezas naturais São Paulo É isso tudo São Paulo É isso e muito mais É gourmet É de rua É encontro É mistura É passado É futuro E é pra todo mundo São Paulo É isso e muito mais Prefeito Que belo evento Esse daqui Muito legal Muita organização Da Cufa Impressionante A capacidade Que eles têm De fazer um evento Bem organizado E muito diversificado Que realmente Representa As favelas E dentro de todo o contexto Cultural Empreendedorismo Essa questão De mobilizar Todo mundo E de todos os setores Então de parabéns É muito legal A iniciativa da prefeitura Em apoiar É muito legal Sim, a gente poderia estar fora Tem tudo a ver Com nossas políticas públicas A gente poderia ter um olhar Pra essa vela De falar de empreendedorismo De falar de reforço Das questões culturais Está aqui a secretária de cultura Aline Torres Secretária do trabalho E desenvolvimento Presidente da Desampa Enfim, é um tema Para nós Fundamental E ter Esse evento Em parceria com a Cufa Aqui na cidade Sendo realizado É muito importante Porque a gente não consegue Com o poder público Estar de forma Muito objetiva Em todos os setores Então a gente tem Um canal de diálogo Muito próximo Escuta o que é preciso Consegue colocar Nossas políticas públicas E todo mundo Só tem a ganhar Muito importante Parabéns Obrigado Aline Torres A nossa secretária De desenvolvimento Cultura Cultura Para nos contar Que maravilha Essa feira Esse evento Como diz o nosso Professor Celso Ataíde A Expo Favela É a maior conexão Do asfalto e a favela Mas eu acho que Além da gente conectar Esses dois mundos Que de fato São dois mundos Quando você tem O apoio da prefeitura Ou seja A administração pública Ela dá um olhar De massificação É política pública É fazer algo perene Hoje a gente está aqui Com nossos programas De formação Apresentando tudo Que a gente está fazendo De legal É muito legal O apoio da prefeitura A isso é muito bacana Muito A gente aqui Esse é o estande Da prefeitura Então a gente está aqui A Secretaria de Desenvolvimento Econômico A Dessampa A Cultura E aí a gente fez Uma Odel Samba Porque o dia 2 de dezembro É o dia nacional do samba Então a gente já começou A entrar nesse clima Para começar a falar do samba Mas junto a gente fala De política pública também Obrigado Que agradeço A gente continua Na Espo Favela Até já Tem campo Tem praia Tem serra Tem gente Do mundo inteiro Romance ou aventura Negócios ou passeio Tem arte Arquitetura Tem belezas naturais São Paulo é isso tudo São Paulo é isso E muito mais É gourmet É de rua É encontro É mistura É passado É futuro E é pra todo mundo São Paulo é isso E muito mais Por hoje a gente fica por aqui Mas na semana que vem A gente volta com mais novidades E com grandes feiras Até lá Música Tchau, tchau.